Olá amigos de todo o Brasil, mais um fake news da Folha de São Paulo. É aquele jornal de sempre. Manchete do jornal. Homem não deve intervir na decisão da mulher sobre aborto. Mentira! Nunca falei isso, mas uma covardia dessa imprensa suja. Eles querem com isso me jogar contra determinados grupos de pessoas que de uma forma ou de outra são contra o aborto, coisa que eu sempre fui. A única situação em que a mulher decide juntamente com o marido ou sozinha sobre aborto eram os casos definidos em lei no momento. É risco de vida, é anencefalia e caso de estupro. Esses casos a mulher que decide se vai abortar ou não está em lei, ela pode não abortar. Nos demais casos sempre fui radicalmente contra. E digo mais, como sempre disse, caso um dia a Câmara e o Senado aprove a ampliação do aborto e eu seja presidente, eu vetarei essa proposta e ponto final. Homens, mulheres de todo o Brasil, continuam o mesmo. Antes, durante e continuem sendo o mesmo após as eleições. Aborto não. Foi São Paulo? Mais uma vez, vocês estão a serviço de quem?